Bom, vamos deixar claro que a função da agência brasileira, que é a BIN, ela é a nossa FBI, né? É o equivalente do FBI. Altamente sigiloso. E do FBI também vazam constantemente informações... Não para a imprensa. Também da imprensa. O caso do Allergate é um clássico, que os jornalistas do Aspompostos derrubaram o Nixon. Geralmente independentes, né? Tem uma história lá bem complicada a respeito disso. Geralmente jornalistas independentes. A função de jornalista é investigar, ir atrás da informação e ter fonte e obter informações, Celestino. Isso é fundamental. É apresentador, né? Parece que eles fazem um rodízio. Celestino, eu vou pedir só um momentinho para o Edvaldo concluir o raciocínio. Na época em que a Dilma Ossé foi caçada, vazou uma série de informações, inclusive uma ligação dada pelo Moro, dela, dada ao Lula. Então assim, isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Não dá em primeira mão, né? Por que será? Talvez faltam os jornalistas que vão atrás, perdigueiros. Porque é cada vez mais raro... A Rede Globo que tem a maior fatia da publicidade do governo. Eu não sei, talvez seja por isso, mas seja lá qual for a razão, você tem que ir atrás da informação e buscar. Então se era essa informação, se é de interesse de A e B que se traz, eu acho que cabe aí o debate também sobre o jornalismo. Você traz sempre isso falando de A, de B. Amanhã você está elogiando a Globo que ela falou mal de a do PT. Não, jamais. Mas a Veja, o Estadão, o São Paulo, você vive elogiando, que você chama também de consórcio do mal. A gente sempre tem que honrar o jornalismo, porque a informação, até a informação que a gente traz aqui, ela é levantada por jornalistas. Porque nós nos informamos por meio de diversos sites, cada um tem lá seu predileto. Então nossa informação é gerada por outro jornalista que cruza essas informações e nos traz algum tipo de informação aqui que cabe a nós filtrarmos e dar essa informação sustentada na nossa posição pessoal, ideológica, religiosa, seja lá como for. Mas é muito importante entender que esse tipo de apuração que se faz, essa investigação da Polícia Federal, ela é importante porque ela está num conjunto de investigação e que deveria até recuar um pouco mais. Porque eu volto a insistir, essa rapongagem que é feita, essa investigação, ela não começou no governo anterior. Ainda que o governo anterior tenha militarizado muito a gestão, colocado muito, eu não sei se é perto de 3 mil, se fala em militares que estavam a serviço do governo, talvez tenha um sentido e vontade de investigar jornalistas. E olha, sinceramente, eu já fui gravado inúmeras vezes, eu já tive várias vezes... Acharam o grampo no gabinete do Ulisses, né? Logo quando ele entrou? É, na verdade, eu não avalizaria essa informação, mas de qualquer forma tem essa conversa aí. Você é no site do Rigon? Eu não sei. Concluído, Edivaldo Magro? Concluído, Sr. Tiago. Muito obrigado. Está mais em paz com o coração? Está mais calmo? Não, não, minha Adriana, demora bastante para votar, para baixar, ela demora bastante, mas vai lá, vai lá. Então, enquanto você se acalma, eu vou passar a voz para a experiência, para a sabedoria, sabe? Para quem é, Edivaldo? Quem é, Rafael? Olha, por ser fiotão e não ter 50 anos e muito menos ser formado em jornalismo, eu passo a minha vez para algum especialista falar. 60 anos, viu? Só para correção, o senhor está fazendo reunião. Não estou falando do senhor. Só o senhor que tem aqui agora? Só o senhor tem aqui? Calma, calma. Pelo amor de Deus, tudo, tudo, tudo é o Edivaldo Magro, Edivaldo Magro. Não estou falando especificamente dele. Ele é o único jornalista. É engraçado que ele é baixo nível. É jornalista e baixo nível. Olha só que interessante. É jornalista e baixo nível. Vai tudo bem, já passa o especialista aí. É baixíssimo. Você não tem noção de quanto eu posso selo. Você não tem noção de quanto eu posso selo. Vai lá, vai lá, vai lá. Com certeza. É muito especialista querendo falar. Então, deixa para o especialista e não para o fiotão, né? Exatamente. Júnior, eu acho que a expressão é mais adequada. É aí que está. Calma, meu. Essa é a essência da educação. Calma, calma. Claro, mas quem é mal educado, vai lá. Bom, é o papel da BIM, é muito claro, né? De fornecer informações. Só fala mais próximo do microfone, doutora. Falo. Obrigado. Estou aqui no lugar de francês hoje. Tá. Para tentar tomar essa chamada.